Segundo a última atualização do Ministério da Saúde, o Brasil tem mais de 48 mil pessoas recuperadas da Covid-19, entre mais de 114 mil infectados. De acordo com o secretário de Vigilância em Saúde, considerando todas as pessoas que contraem o coronavírus, a maioria se recupera. De cada 100 pessoas, 80 não vão desenvolver nenhum sinal e sintoma, mas pegou a doença, foi infectada. Vai ter uma doença leve, uma doença leve, sintomas bem em brandos. 20 vão precisar de algum tipo de atendimento mais especializado, internação, vão ficar. 5 vão precisar de respirador, ou seja, vão se agravar. Obviamente, todo esse restante que recebeu alta e que não foi nem para o hospital, foi curada. Então, o número de curados é imensamente maior do que o número de pessoas que evoluem para casos graves. O número de curados é imensamente maior do que o número de pessoas que evoluem para casos graves.